Você já viu todos os comerciais de Clash Royale? Então fica ligeiro, é pra já! Clash of Clans Dicas, visite agora! Clash of Clans Dicas 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 Minha lança é menor É só fechar e desbloquear minha lança Sou bebida dança, sou bebida dança Sou bebida dança, sou bebida dança Sou bebida dragão, então eu sei que sou gostoso Não tem como negar e ainda tem voar Eu não sei que mágica é essa que me fez o dragão E tanto sempre que eu levanto um pouco Cuspo o foco pra todo canto Sou bebida dança, sou bebida dança Sou bebida dança, sou bebida dança Sou uma coisa que vive pelo ar É só baixar e me desbloquear, yo